O microbioma, ele vai ter, a artrose vai ter relação com o microbioma intestinal? Pode ter relação? Me conta aí o que a gente andou lendo aqui, velho. Vou confessar que não era, vamos marcar a live que eu sei tudo. É, não, esse era o desafio, porque assim, todo mundo tem isso como muito natural, né? E nós temos várias perguntas sobre isso, né? Por exemplo, quem tem artrose pode ter diarreia frequente? Às vezes é o contrário, quem tem diarreia frequente e tem alterações, né? Desbiose, como ele citou, ou doenças inflamatórias intestinais, pode ter artrite associada e com consequente artrose depois. Essa é uma pergunta que eu já respondi aqui. E se eu tenho diarreia com frequência, isso pode causar derrame nas articulações? É mais ou menos a mesma linha, né? Às vezes você tem uma doença inflamatória intestinal que pode causar artrite e artrose, né? Então, conta aí o que é que nós andamos lendo, que eu achei magnífico até com importância clínica, né? É, o pessoal, a gente falou no início, né, das associações, o pessoal vai entrando e saindo, então vou repetir, da associação das doenças inflamatórias intestinais com artrite, especialmente sacrileite. Então, dor aqui na lombar baixa, isso aí é consagrado. E a doença inflamatória intestinal pode ajudar a diarreia, né? Então, nessa situação, a gente não tem dúvida. Agora, a pergunta, isso como eu também falei, doenças inflamatórias intestinais são raras. A pergunta é que a artrose é uma doença muito frequente. Daí a gente quer saber, não nessas questões raras, mas na artrose frequente. A gente pode identificar, evitar o aparecimento dela pela alimentação? Então, fomos estudar, né, abocados pelo André, porque realmente é um assunto muito específico, e eu encontrei muito e muito artigo nos últimos um ano e meio, né, 2019, 2020. Tem muita publicação, né? E não é uma coisa antiga, não, é muito recente. Então, existe muita literatura, realmente, nos últimos dois anos, relacionando questões intestinais. Mediados pela interleucina 17, pelo LLC3, que é um tipo de linfócito que sai do intestino. Ele está ali no intestino, mas ele é encontrado também na sinove, na cápsula articular. Então, ele tem encontrado relações entre alimentação, síndrome metabólica e osteoartrose. Como o André falou no início, a osteoartrose tem aumentado muito no mundo, e as pessoas, na verdade, cada vez menos usam as articulações, né? Deveria ser o contrário, deveria ser uma doença que está diminuindo. Se é por uso, a gente cada vez menos faz tarefas com as mãos, né? O trabalho braçal é menor, caminha menos. Então, se é por uso, a gente devia ter cada vez menos. Então, o aumento da síndrome metabólica, do sobrepeso, aliás, a obesidade é uma coisa que nós vamos ter que falar. A obesidade, obviamente, também é uma ligação do intestino com a questão articular. Mas, especialmente, gordura em excesso, em ratos, se mostrou pró-inflamatória da interleucina 17 e dessa LLC13. E, talvez, a dieta com muita gordura possa ter uma explicação, uma relação com a artrose mesmo. Então, existe a possibilidade que algum alimento específico cause. É, porque tem essa questão da gordura, do excesso de peso, tem um efeito mecânico sobre o joelho, né? Mas, se vê correlação com a artrose de mãos, por exemplo, não a junta de carga. Então, a obesidade tem correlação com a artrose de mão. Então, não é, então, somente, pode ser um cofator, mas não está isolado, não é só a carga, né? Então, a obesidade, por exemplo, quando tratada por cirurgia bariátrica ou endoscopia bariátrica e reduzindo, já dá alívio sobre sintomas de artrose de joelho, por exemplo, né? É importante a gente colocar... Tem várias coisas que vão poder alterar, né? O microbioma que tu estava citando. Idade, sexo, estrogênio, a própria obesidade, né? Que tu já viesse citando. A gente falou um pouco da... Tu falaste do exercício, né? O exercício também altera a permeabilidade intestinal, né? E pode contribuir para, enfim, esse mecanismo de melhora ou piora do microbioma e também da artrose, né? Tchau, 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 tchau.